A paz, a guerra, a morte e a vida, o tudo e o nada, demorou, meu rap, minha cara Sai da frente, senão vou atropelar, eu tô aqui pra falar, meu destino é rimar O meu rap é minha cara e eu não deixo falho, um 5-0 no ar, pronto pra guerrilhar Aqui quem narra meu bom é a linha de frente da fita, uma história sem autor Um personagem da vida, não sei se sou abençoado ou amaldiçoado Não quero ser louvado e nem sacrificado, se eu fosse um playboy não estaria aqui Se eu fosse um político, ia honrar de mim, mas sou preto, pobre e condenado A luta pelo povo, até que prove ao contrário, diferente de tudo que imaginou Sou um problema, mano, que o sistema arrumou, um blindado, um caça, um rata potente Detectando, mano, um errei em sua mente, eu assinei um artigo Que na lei não existe, sou testemunha oculada, um verdadeiro crime Um cúmplice perfeito para um crime parcial, vou matar sua raiva e todo seu mal Pra uns um sonho, pra outros um pesadelo, carnaval são 4 dias, nosso rap é o ano inteiro Minha paz só termina quando começa a sua guerra, você já guerreou e eu já tava nela Em ação, sem perdão, comandando a missão, som aqui paga pau, é 100% ladrão Lucifer me ajuda, tropeiro boiadeiro, criado no terreiro, inteiramente brasileiro Um antídoto real, uma bala dum-dum, da Santa Cruz de Jesus Sou filho da Zona Sul, vou colocar sua mente em cana E não vou ter dó, aí ladrão, então assina mais um B.O. Demorou, não avisou, mas chegou, invadiu, explodiu Quem sente um 5-0, a resistência, trazendo o rap do século XXI Aí playboy, então cola aí, é com você largar seu carro, seu dinheiro E a TV chamar seu pai, a sua mãe e a sua irmã Pra acreditar que seus ídolos não são dignos de fã O PM te protege, mas mata o pobre a sangue frio O político te ajuda e esquece do Brasil Mas que se foda, se com você tá tudo bem Se morre um, dois, três, o que que tem? Mas é aí que você se engana É por pensar assim que acabam com a sua fama Te catam de quebrada, te roubam tudo o que tem Em nome da fome, do vício, do desemprego Amém! Sua mãe vai chorar, vai chorar Vai perguntar por que que isso aconteceu Aí senhora, desculpe eu te lembrar Mas periferia não é um problema seu Tá aí o sistema que comanda a nação Mas irmão, o controle tá nas suas mãos Quando o demônio não te acha, você é quem o procura No boteco, na TV ou na esquina da loucura Se deixa, se leva por um copo de pinga Uma carreira ou uma propaganda bem feita Aí já era, lá vai mais um mano pro poço Depois de um tempo um bebum da carreira Só o osso numa cela fria Chorando a solidão A sete palmos da terra, dentro de um caixão Aí virou cuzão Sabe bem como é, se entra nessa Entra, é porque quer Ainda quer me tirar, veja só Vish, vish, tem dó Aspirador de pó, de pó Vou colocar sua mente em cana Aí não vou ter dó Aí ladrão, um, dois, assina mais um B.O. Demorou, 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 demorou Eu tô aqui, tô ali, é onde toca e enlouquece Aqui quem narra é meu bom, é a própria alma do rap O abalo sísmico, sacudindo o planeta Tá química, sonora perfeita Verdadeira fusão, entre o bem e o mal Demorou, deu soltar meu arsenal O cidadão aqui, mais do que nacionalista nesse Brasil Quinhentos anos de mentira, um pesadelo intenso Este é o símbolo de um sistema que domina por todos os lados Mas aqui diz um homem preto desta flâmula O futuro é nosso O passado foi embaçado Jesus Cristo nasceu, fugindo de polícia Dois mil anos depois, meu povo na correria Tomando bala dos tira, morrendo na guerra fria Vagando a noite, agonizando de dia Aí mano, malandro, maluco, ladrão A cada instante nasce mais um sangue bom Uma criança cheia de vida e esperança Pra fazer parte da loucura desse mundão Eu falo sério, é o nosso futuro em jogo Chegou a hora do povo, abriu o olho Aqui o humano com a mente, nervosamente acionada Pra nunca se entregar A resistência, esse aí sempre será nosso lema Um guerreiro de aço, derrubando o sistema Um personagem da vida em cenas de cinema De uma história que o autor não sobrou pra contar Ladão que rouba, pobre senta essa pena de morte Ladão que rouba, rico não tem nada a ver com isso Assim que tem que ser, assim será Demorou e que assim seja Demorou, 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 demorou Demorou, 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 demorou Demorou, 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 demorou Legenda por Sônia Ruberti